Gente, vamos ver mais um canto aqui no local tem mais a gente em meio para ficar com a localidade do mundo tem uma luz toda hora para ficar com fome aqui são uns 10 dias eu vou ficar no local aqui é o caminho aqui é o caminho aqui é o caminho aqui é o caminho você pode voltar vamos ver vamos ver essa luz aí sai tudo aí e aqui Obrigado.